NUKATOWN 2025 Desculpe, matei o cara Tem outro aqui Pera, 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 pera Beleza Eu acho que eu tô dentro do respawn dos caras, velho Tô sim Opa, tem um ali, tem um ali, tem um ali, tem um ali Sai, 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 sai Pera aí, galera, pera aí que o bicho tá pegando agora aqui Eu sei que o cara vai entrar aqui Eu tenho certeza absoluta disso Vou matar ele pelas costas, beleza Foi mais um pro ralo Tem nego aqui, tem nego aqui Ai, que dosada foi essa, velho Cara, é impressionante a pot... Ha, ha, ha Ha, ha, ha Cadê o cara que tava aqui? Eu tô escutando o tiro da... Da, 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 dessa merda É legal quando você quer falar e você não lembra o nome da arma, né? Eu adogo muguegada Eu errei, eu achei que eu tava com uma C4 Eu juro que eu achei que eu tava com uma C4 Eu tô tomando tiro nas costas porque eu vi que o cara tava vindo pelas minhas costas E eu resolvi fazer um caminho completamente diferente Mas enfim, vamos continuar aqui e tentar pegar E galera, basicamente o motivo pelo qual eu fiquei muito tempo sem postar vídeo Foi por causa do trabalho Isso vocês já cansaram de ouvir eu falar Que eu vivo... Ó, ó lá embaixo, ó Tchau Não! Ha, ha, ha Só no tirinho Sai que essa tag é minha Sai que essa tag é minha Sai que essa tag é minha Ninguém rouba a minha tag Beleza Cara, eu tô trabalhando demais, velho Muito, muito, muito mesmo Eu não atirei pra não chamar tanta atenção assim Deixa o cara chegar Ele achar que tá tudo bem Vai tomar um tiro Mentira, velho! Como assim? Ó o caminhão passando aqui Ó o caminhão passando aqui Nossa, essa foi... Isso, fantasminha, camarada Ih, cara Essa foi ridícula, velho Beleza, matei Você viu que coisa ridícula que eu fiz agora? Para quieto Nossa, cara Para quieto, para quieto, para quieto O cara ali vai atirar em mim Vai matar eu Sai Sai daqui que o bicho vai pegar Sai daqui que o bicho vai pegar Tem uma granada voando pra cima de mim Nossa, cara Eu tô parando de atirar antes do tempo, velho Tá tudo errado aqui Eu tô fazendo tudo errado Lightning Strike Matei Ó o cara aqui Tacou a granada aqui Ele vai matar eu Ele vai matar eu Foge, lupa Boa, garoto Boa, garoto Já dá uma segurada aqui Porque o cara tá ali Ah, não deu Eu já tava com dano, velho Já tava com muito dano As pistoletas As minhas pistoletas Eu adoro essas pistolas Ah, mentira Mentira Dozeiro sem vergonha Peraí que tem que pegar o cara que tá ali, velho O cara vai entrar aqui Não, não Que a Hellstorm roubou O meu kill Tem gente aqui Não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo 12 barra 7 Estamos mal Muito mal Aliás Muitíssimo mal De pistolinha aqui Tá difícil de jogar A saudade da Ae Me vinguei de ter Sai, 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 sai Sai Cara Eu não sei o que tá acontecendo Deixa eu ver como é que tá minha conexão aqui Tá 3 barrinhas Dá pra jogar Não tem desculpa de não jogar Mas por que que eu não tô conseguindo jogar bem? Eu tô atirando nos caras Eu tô tendo que bater Tudo bem que eu tô sem cano longo Sem uma porrada de coisa Que faz uma diferença absurda aqui pra gente Mas enfim Voltando a explicação Do motivo pelo qual Ó o cara aqui Ó o cara aqui A granada vem em cima de mim A granada vem em cima de mim O cara tá atirando em mim aqui Realmente fica difícil Realmente fica muito difícil Sai, 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 sai Caramba, bicho Enfim, galera Basicamente Era esse motivo pelo qual Ai, vixi, CR Onde que eu parei? Boa Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Eu tô meio perdido aqui Faz tempo que eu não jogo, velho Tudo acontece comigo Tudo acontece Tudo acontece comigo É uma maravilha Opa, 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 opa Caraca, velho Ó, pra vocês perceberem Quando a gente não tá jogando bem É o fato do De você tentar fazer os negócios E o negócio não fazer o que você quer Peraí que tem um cara ali Peraí que tem um cara ali Tem um cara lá no fundo Cadê o cara? Ah Aí eu tento jogar granada O cara me mata É, legal Muito legal Muito justos isso Muito justos Mas enfim Bosta, escapou Ah, o cara fica jogando A bolsa em berry Na hora que passa o inimigo Opa Oh, valeu Eu tenho uma bolsa em berry Dá aquela deitadinha Dá um double killzinho Dá um double killzinho Tem um cara nas minhas costas E o bicho não anda E ele não anda Ele simplesmente fica parado Enquanto eu tô querendo andar Ah, que maldita pistola Que não mata mais ninguém, cara Mas vamos lá Vamos continuar aqui Que a gente vai ter que matar Nem que seja honestamente Mas a gente tem que matar Cadê o cara? Já foi? Já foi nada Tem um cara ali, velho Cadê? Cadê? Mataram Susto Que susto Tão continuando a brincadeira aqui Opa Sai pra lá, rapaz Ih, cara Tem cara aqui Hum, mas essa foi no fiofó, hein Eu só tenho mais uma bala Se fodeu Ah, não tinha como fugir, velho Aí não tinha como fugir Eu tava sem bala Com um monte de dano Não tinha como Não tinha o que fazer Ah, mas eu tô jogando mal, cara Não tô pegando nada, velho Podia pegar uns negocinhos aqui, né Pra agradar Calma aí que tem cara atirando aqui, ó Vem cá, dozeiro Vem cá, dozeiro Dozeiro Eu quero você, dozeiro Eu vi você Boa, garoto Deixa eu roubar essas tagzinhas Não vou roubar essas tagzinhas Sem ninguém me matar, não Olha pra trás, velho Que isso, velho Ah, eu peguei pelo menos Lightning Strike Pra não dizer que eu não peguei nada Então vamos liberar o Lightning Strike Eu vi o cara parado ali Vamos liberar o Lightning Strike O cara tá parado ali O cara não me matou Ele vai entrar aqui Eu vou matar ele Matei, garoto Tô jogando demais Porra nenhuma, velho Que partidinha ruim essa, fio Que partidinha ruim Mas tamo aí brincando Se divertindo É isso que importa Tem mais um aqui Tem mais um aqui Tem mais um aqui Ah, não Final Kill foi do Noob lindo Final Kill foi do Noob lindo 30 barra 19 na pistola Tamo aí jogando mais ou menos Faz muito tempo que eu não jogo Battlefield Battlefield Black Ops 2 Eu tô muito no Titanfall E no Battlefield 4 Então por isso que eu tô Meio cabação aqui No Battlefield Não, caceta No Black Ops 2 Pera aí galera Que eu já volto então Pra continuar A nossa segunda partida E... Vamos ver se a gente melhora Já volto Fui Voltando pra terminar Então a nossa brincadeira Aqui galerinha Vamos continuar Só que dessa vez Numa dominação No mapa Hijacked Que é o meu mapa predileto Aqui Sem sombras de dúvidas É o meu mapa Mais que predileto Eu vou de 12 Haha Eu vou de 12 Que eu sou muito dozeiro Então vamos pra cima dos caras Agora tentar matar geral Mas vamos fazer Todos os objetivos possíveis E imagináveis também Ah... Se pegar os Strix Bom Se não pegar Passions Fazer o que Ó o cara lá Ó o cara lá Já entra atirando aqui Nossa senhora O lag não deixa O lag não deixa O lag não deixa Pega a B 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 Beleza Pegamos a B Ah caceta Ainda bem Que o maluco Me deu uma salvada Violenta aqui Viu Tem gente que vai subir aqui Será que ele vai subir aqui Ele vai arriscar subir aqui Eu tô aqui fio Será que Boa Boa Assistência em pin Olha os caras Tão lá na Charlie Ui o cara aqui Cara Eu não matei nenhum Ainda fio Eu não matei nenhum Cara E eu acho Que eu não vou matar Vamos ver se a gente Pega um Ah Até que enfim Filho Até que enfim Olha só Ai 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 O cara tá onde 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 Não dá Não dá Não dá Não dá Que tá todo mundo ali E os caras vão vir Babando pra cima de mim Então vamos tentar Ficar mais na surdina Possível Será que ele vai subir aqui Será que ele vai subir aqui Tchau pra ti Tchau pra ti Opa Tamo no Nightmare Strike Já fio Então vamos soltá-lo Se ninguém subir aqui Acho que vai subir aqui Pera aí Pera aí Pera aí Vamos esperar um pouquinho Vamos entrar devagarinho Dois foram pro saco Será que vai vir gente aqui Vai Olha o cara aqui Olha o cara onde tava Olha o cara Aí facilita a minha vida Aí dá uma facilitada Violenta pro Tio Lupa O Tio Lupa Fica muito Contento Olha o cara lá embaixo Pra isso que nós Tem essa arma aqui Ou pra fazer nada Matou? Matou Dá pra pegar O time inteiro tá aqui Vamos pegar essa A então Pegando a A Pra gente poder ter mais Alguma coisinha Pegamos já Mas já estamos melhor Acho que eu vi o cara Passando ali O cara lá Tchau Tchau Ô garoto Só que eu não sou tonto De querer Vir por aqui Aí a granada A granada A granada A granada A granada A granada Não me deixou pegar o meu O meu Vetol Eu tô difícil de pegar Vetol cara Até impossível de pegar Vetol esses tempos Tô fazendo muita merda Cara Muita Muita merda Vamos pegar uma Secundariazinha de leves Aqui pra garantir Alguma coisa Levei um pau de choque No pé do areia Os caras já fugiram Eu vou descer por aqui Mesmo Que se foda O cara tá ali Ele vai vir pra cá Eu mato o cara Pego a A E fica tudo muito bonito E fica tudo muito bonito Vamos pegar essa Azinha aqui Já só tem esses caras Opa 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 Boa Cara Nada Nada Que um Vetol Um Versace Orbital Não resolva Nossa situação 9 barra 1 Tamo indo bem Nessa partida Tamo um pouquinho melhor É claro que a Nubizada Tá apanhando E tá fugindo Deixa esse cara pra mim Deixa esse cara pra mim Muito obrigado Você é um amor de pessoa Muito obrigado pela sua gentileza Pegamos mais um Lightning Strike Agora vamos ver O que que a gente consegue Pegamos mais um Drug Fire Sim Eu tá usando o outro Aí Não né Mano Ai quase que eu caio Eu quase caí Eu senti Que eu ia Cair Eu senti Juro que eu senti Tem gente aqui Tem gente ali ó Tchau Tchau Nossa os caras tão violentos hein Os caras tão violentos hein Tão pegando tudo Beleza Pegamos todas as bandeiras Agora é só controlar o bagulhinho aqui Que o bagulhinho tá Tá da hora Pegamos o VTAL Pronto Pegamos tudo 13 barra 1 É assim que se faz É assim que se brinca Agora é só aguardar Pra terminar a partida Isso garoto Chama a atenção de todo mundo mesmo Pra você se foder Tô falando Chama a atenção de todo mundo mesmo Pra você se foder Você tem que se foder Ah não 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 Sai daí o cara ficou deitado no chão Tentei fugir pelo meio Não conseguir Mas enfim O que importa é que Tamos com tudo E mais um pouco Eu acho que eu vou liberar Esse Lightning Strike Aqui cara Só pra não dizer Que eu não liberei nada não Eu sei que tá vindo gente aqui Ou não né Ou não Opa tem gente na C Não Não tem na C não O cara saiu da C Ele foi pra Ele vai pra B Eu tenho certeza que ele vai pra B Ele tá ali ó Ele tá ali ó Tchau Tchau Olha onde tava o Outro velho Olha onde tava o outro Ele não vai acabar com o meu KDzinho de 2 Bonitão Eu vou buscar você Eu vou buscar você Acho que já mataram Já mataram Vamos pegar essa Então só pra falar Que não pegou nada No final da partida Pega antes de chegar alguém Pegamos lá Opa Opa Cadê Ele tá lá em cima Bom beleza Ganhamos o primeiro round Claro que os caras do R1 Arregaram violentamente Mas fazer o que? Ah né Vamos ver aqui Ah Então Preparem-se para o segundo round Que o segundo round vai ser da hora Se os caras não fugirem né Porque provavelmente vai fugir todo mundo Vai cair a par e é o que acontece no Black Ops 2 Mas Estamos aí pra isso né galera Infelizmente estamos aí para isso Mas enfim Vamos continuar na pegada violenta Vamos pra cima dos caras Tomando a A Vamos voar pra B Que os caras já foram Opa Epa Saiu É a roto É uma maravilha O tio Lupa É um cara educado É um gentleman Eu joguei ali Porque eu achei que ia ter alguém ali Tem alguém vindo aqui Tchau Ah mentira velho Ah Eu odeio quando dá esses hitsinho nojento Eu odeio velho Juro Mas será que o cara tá lá embaixo ainda? Tá lá embaixo Nossa os caras são corajosos hein Nossa que mentira O cara Não 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 Beleza Começou a encher Acho que tá na hora hein Acho que já tá na hora hein Não aqui não tem mais ninguém Deixa eu sair daqui Porque aqui Tchau Ah Maldito Bom Já tá na hora Vamos liberar aqui então o VTOL Deitar aí E vamos que vamos Pra cima dos caras agora de VTOL Já tá com as granadinhas aqui Porque tem gente aqui Tem gente ali Olha o cara lá em cima E o VTOL não mata O VTOL não mata Vamos pega 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 Cadê o cara Vai vai O cara tá na B Mata o cara na B Isso Mata o cara ali Mata o cara ali Boa Nossa meu VTOL tá uma bosta hein Meu VTOL tá uma bosta hein Os caras tão tudo lá dentro Peguei um ali Ai Mira certo no cara Por que que eu não consigo acertar um tiro no cara Tá todo mundo lá dentro Opa aqui Aqui Mata o cara aqui Mata o cara aqui Mata o cara aqui Não VTOL Não foge dali não Boa garoto Pegamos o cara O importante é isso Vai nascer alguém aqui Vai nascer todo mundo lá embaixo Os caras vão ficar aí Esse nasceu aqui Ele nasceu pra morrer Coitado É o mesmo que nasce toda Opa Você botou a cabecinha pra fora Se fodeu Cadê os caras Cadê os caras Cadê os caras Cadê os caras Só os caras Tá tudo lá dentro Aqui ó Olha aqui Nasceu todo mundo do nada De repente nasceu todo mundo Os caras me tapearam Os caras me tapearam Agora vamos liberar Agora vamos liberar aqui mesmo Vamos liberar aqui mesmo Nosso Dragonfire E um detalhe importante Galera Agora que eu lembrei Na partida anterior Que vocês assistiram aí Do nosso LTD Eu falei Olha quanta gente aqui Olha quanta gente aqui Eu tava falando Oh derrubado Eu falei Em vez de Dragonfire Eu falei Se não me engano Lightning Strike Tá Desculpem A minha falha Bizarra Opa 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 O nego tava ali Eu não vi você ali Garoto Desculpem Essa falha grotesca Ridícula minha Mas Ah Cara Eu fiquei procurando o cara Velho Eu tô muito Eu tô muito lento Eu tô muito devagar Isso é sono Galera Sério mesmo Isso é sono Isso é Cansaço É maluco Que essa N94 aí O cara tá chato Hein O cara tá chato Com essa N94 Ah o cara não morre Velho Como Alguém consegue me explicar Como é que se toma um tiro de 12 Nessa distância E o cara não morre Como isso pode Opa Aí vem um Snipão Do meu time E um tirinho Arregaça o cara Mano É por isso que eu gosto Dos snipers É por isso que eu gosto Dos snipers Ah Maldito Velho Tá de fantasma Né seu sem vergonha Você tá de fantasma Maldito 27 barra 11 Estamos com o KD de 2 E é isso que eu quero manter Meu KDzinho de 2 Porque o meu KDzinho de 2 Esse cara tá me Esse cara tá me irritando Velho Então vamos na pistola Só pra tirar ele de lá Dá pra tirar ele Vamos ver se Bom Ali não tinha ninguém Ali já não tinha ninguém Tem cara na B Mano Olha esse maluco De sniper Do meu time Velho Pronto Ah Maldito Chegou por trás 28 Eu tava bem pra caramba Agora eu tô vacilando demais Gente eu tô vacilando demais O importante é que pegamos Todas as conquistas Ah não 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 Tem hora que Os caras conseguem avacalhar o jogo Velho Os caras conseguem avacalhar o jogo Perdendo o Alpha Nem Nem fodendo Nem fodendo Velho Nem fodendo mesmo Cara Não comigo aqui não É Tá 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 Dá pra Dá pra Não dá mais pra fazer nada Porque acaba a partida 29 Barra 14 4 4 18 20 O pouco que eu perco Meu cadê de 2 Hein Olha lá É Eu podia continuar na sniper Né filhote Pra ficar mais bonito Mas galera Muito obrigado a todos que participaram Que assistiram o vídeo Até aqui Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá meu cadê E eu vou explicar o que aconteceu Com o meu cadê Que eu fiquei muito bravo Agora há pouco O engraçado O engraçado de tudo É que Acontece o que? Você tá com um cadê mais ou menos Tudo bem que tua conta é nova Na conta nova você sobe de cadê Assim Absurdamente Né Você sobe de cadê absurdamente Antes de começar a gravar Eu tava com um cadê de 2.47 Agora Meu cadê tá 2.25 Só porque na partida anterior É Eu joguei mal A gente ganhou Mas eu joguei mal Dá pra entender? Não dá Mas enfim galera Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Um grande abraço do Tio Lupa E não esqueça de avaliar o vídeo Com seu like favorito Com comentários E a gente continua Na nossa série LTC A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço Um beijo Foi